Oi pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Bruna e esse é o canal Bruma Perfumada Fragrâncias e Afins. Gente, como vocês já estão vendo aqui e também no título do vídeo, eu vou falar um pouquinho hoje a respeito desse Body Splash de Vanilla da marca Vibrandt. Vou mostrar aqui os detalhes pra vocês. É um frasco simples, uma embalagem simples, ó. Como vocês podem ver aí é de plástico. Tem um rótulo também bem simples, né? É um pouco frágil esse rótulo aqui, qualquer coisa ele pode danificar, mas o que importa mesmo pra mim é o que tem aqui dentro, né, gente? Tem um borrifador também muito legal. Não sei se vocês vão conseguir ver, sei lá, o jato desse borrifador, mas eu gostei muito. Eu gosto de borrifadores assim, que eles vão como uma névoa, né? Então, gente, eu nas minhas andanças lá pelo Shopee, procurando um Body Splash de baunilha da Eudora, acabei me deparando com esse daqui. Entrei, conheci a lojinha, achei bem interessante, tem boas avaliações, tem uma pontuação bem alta, né, de 5 eu acho que tem a pontuação de 4.8, 4.9. Então, assim, muito boa. Vamos aqui, ah tá, uma coisa importante, gente, eu comprei, assim como todos os outros produtos que eu mostro aqui no meu canal, tudo eu compro com o meu dinheiro. No outro eu ganho de presente, mas a maioria, de presente assim, da minha mãe, do meu digníssimo, né? Enfim, então, comprei com o meu dinheiro, não tem patrocínio nenhum aqui, gente. Vamos lá ao que diz aqui. Ah, outra coisa, eu falei com a dona da marca, perguntei como é que a gente pronuncia. Se é vibrante, vibrante, vibrandite, ela falou que é vibrandite mesmo, mas eu vou falar vibrante, que eu acho que é mais fácil, né? Então, lá, fala de uma maneira geral dos Body Splash, que diz assim, Body Splash de CML, deliciosos perfumes livres com fixação de até 4 horas no corpo. E outra informação que eu acho importante é que eles são livres de parabéns, tá? E mais especificamente aqui, sobre o Body Splash de Vanilla, diz que é um perfume quente, adocicado, maravilhoso e intenso de baunilha. Gente, eu não acho ele quente, até porque, pra mim, perfume de baunilha, pra eu considerar que ele seja quente, pra mim ele tem que estar associado a alguma especiaria, o que não é o caso desse daqui, tá? Ele é um perfume, assim, sabe, maravilhoso, aconchegante, a baunilha que tem aqui é uma baunilha inocente. Eu não acho, eu, Bruna, não acho nada parecido com aquela baunilha de bolo, não parece, tá? Eu acho uma baunilha inocente. E tem uma coisa aqui muito interessante, deixa eu só finalizar aqui sobre o que tá dizendo. E outra coisa que é um perfume intenso de baunilha. Gente, não é intenso, ele tem uma perfumação presente por mais ou menos, na minha pele, ele fica presente por mais ou menos umas 3 horas, de maneira satisfatória. A partir dessa terceira hora, ele já vai ficando super rente à pele. Então, eu consegui sentir mais ou menos até umas 6 horas, mas ele bem rente à pele. Então, eu vou considerar que a fixação foi por volta de 3 horas, tá bom? Não é um perfume que vai dominar um ambiente, nada disso. Somente as pessoas que estiverem bem mais próximas de você, que vão sentir, tá bom? Isso pode ser algo negativo pra umas pessoas e algo positivo pra outras, né? Por exemplo, pra mim foi super positivo pelo fato de que eu entendi a proposta desse body splash. Até porque a gente acha que a gente tem a mania de pensar erroneamente que o body splash tem que fixar e projetar. E não, gente. Quando ele fixa demais, projeta demais, já é algo assim que é fora da curva, não é verdade? Então, assim, o que a marca promete aqui, que é uma fixação leve por até 4 horas no corpo, realmente se cumpre, né? Então, só pelo fato de se cumprir isso daí, pra mim já tá super interessante. Agora, sobre o fato que eu ia falar, era relacionado ao cheiro de boneca nova. Que tantas pessoas falam aqui, e o YouTube adentro, e lá no Fragrante, Ah, esse perfume tem cheiro de boneca nova. Quantos e quantos perfumes, eu já não vi o povo falar que tinha cheiro de boneca nova. Não estou dizendo que as pessoas estavam mentindo, que estavam enganadas. Não tem nada a ver, gente, mas eu, os perfumes que as pessoas falavam que tinha aquele cheiro de boneca nova, na minha percepção, eu nunca consegui captar esse tão falado cheiro de boneca nova. E, surpreendentemente, aqui nesse body splash, eu senti o tão falado, tão famoso cheiro de boneca nova. Ele é basicamente o cheiro de baunilha, uma baunilha bem cremosa, bem meiga, não é aquela baunilha de bolo, tá? Só reforçando. Com algo plastificado, gente. Sabe aquele plástico de boneca, de boneca nova mesmo? Porque você sabe que é um plástico diferente, é um cheiro de plástico diferente, né? E isso não é negativo, gente, muito pelo contrário, é super positivo. Eu acho que até por isso que ele traz mais esse lado aconchegante, né? Porque nos remete a... porque cheiro de boneca remete muito à nossa infância, né, gente? Então, eu acredito que muitas pessoas vão gostar disso, caso as pessoas tenham a mesma percepção que eu, gente, tá bom? Então, Bruna, me dá uma referência de algum perfume aí pra saber se eu vou gostar ou não desse spray de baunilha. Gente, se você gosta de baunilha e se você não quer, não tá esperando nada explosivo, muita fixação, muita projeção, eu acredito que você vai gostar muito. Não que seja igual, tá? Não é igual, não tem nada a ver. Mas se você gosta de um, você vai gostar de outro. Que é o Crisca Shock. Vocês já estão enjoados de ver o Crisca Shock aqui no meu canal, né, gente? Mas, enfim, se você gosta do Crisca Shock, vai ser muito difícil você não gostar desse spray aqui de baunilha da marca Vibrante. Enfim, pra mim, todos os aspectos foram muito positivos, né, dessa marca, que é uma marca nova, que eu não conhecia, né, descobri por acaso no YouTube. Até então, ou no YouTube, não, perdão, gente, no site da Shopee. Até então, eu ainda não tinha ouvido ninguém falar nada a respeito. Nisso, eu entrei no Instagram deles e vi que algumas pessoas já conhecem. Enfim, e você? Eu só conheci recentemente você. Você já conhece? Você já ouviu alguém falar a respeito? Já viu alguma postagem a respeito? Vamos conversando aqui pelos comentários, como sempre, gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, né? Pessoal, eu voltei aqui rapidinho só pra falar que eles estão com cupom de desconto válido por um certo tempo aí. Eu não sei, mas eu vou tirar um print e vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Vou deixar o perfil lá da lojinha e vou deixar também esse print lá do desconto, tá bom? Não é um desconto pra mim, é qualquer pessoa que entrar lá consegue esse desconto até uma certa data, tá bom? Agora sim, tchau!